Música Superior Tribunal de Justiça decide que compete ao juízo estadual processar e julgar crime cometido a bordo de balão de ar quente. Concluiu-se que esse tipo de veículo não pode ser equiparado à aeronave. A Constituição Brasileira e a jurisprudência do STJ estabelecem que crimes a bordo de aeronaves, em voo ou no solo, são de competência da Justiça Federal. Seguindo essa lógica, o juízo estadual de São Paulo declinou da competência em um caso relacionado a homicídio culposo e lesão corporal culposa. O acidente foi em 2010 em Boituva, no interior de São Paulo. Três pessoas morreram e outras ficaram feridas na queda de dois balões de ar quente. Por considerar que os veículos eram equiparados a uma aeronave, o juízo estadual enviou os autos para a Justiça Federal, em Sorocaba. O conflito de competência foi resolvido no STJ. O relator do caso, o ministro Ribeiro Dantas, citou o parecer do Ministério Público Federal com base no artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica. O dispositivo define a aeronave como um aparelho manobrável em voo e capaz de se movimentar por meio de reações aerodinâmicas. Os balões não são manobráveis e são guiados por correntes de ar. Esse professor de engenharia mecânica explica que as aeronaves se diferenciam dos balões porque usam a propulsão de hélices e turbinas. No caso do balão, você só tem o controle de altitude do balão, aquecendo, resfriando o ar, você consegue fazer com que ele suba ou desça. É a única forma de controle que você tem, de fato, do balão. O movimento horizontal do balão é totalmente suscetível à corrente atmosférica, coisa que você não consegue controlar de fato. Já no caso da aeronave, como ela tem o elemento propulsivo, toda a superfície de controle ativa por reação aerodinâmica, você tem o total controle da aeronave, tanto na questão da altitude quanto na direção que ela vai. Por causa dessas diferenças, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu. A competência para crimes a bordo de balões e dirigíveis é da Justiça Estadual e não da Justiça Federal.